E vocês dois hoje são chamados a serem luz. Um na vida do outro. Eu vou fazer tudo para o outro ser feliz. E isso se um relacionamento matrimonial partir desse princípio tem tudo para ir até o fim. E isso se um relacionamento. E isso se um relacionamento matrimonial. E de se prometer amor e fidelidade no outro é por toda a vida que eu prometei? Sim. Sim. Sentimos firmeza, né? Sim. 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 Sim.